Eu fui à praia do Janga pra ver a ciranda no céu ciranda O mar estava tão belo que um peixe amarelo eu vim navegar Não era peixe, era Iemanjá, rainha dançando a ciranda na beira do mar Não era peixe, era Iemanjá, rainha dançando a ciranda na beira do mar E eu fui à praia do Janga pra ver a ciranda no céu ciranda O mar estava tão belo que um peixe amarelo eu vim navegar Não era peixe, era Iemanjá, rainha dançando a ciranda na beira do mar Não era peixe, era Iemanjá, rainha dançando a ciranda na beira do mar